Domingo dentro do esporte espetacular tem ao vivo a descida das escadas de Santos, né? Os caras descem de bicicleta uma ladeira de 850 metros e tem um eslovaco, o Filipe Polk, que está dominando, né? Venceu os últimos três anos. Inclusive, uma curva foi batizada com o nome dele, olha só. Alguns sobem de bondinho. Tem gente que prefere ir a pé mesmo. Na hora de descer, o caminho é igual para todos. Lá do alto, o Filipe Polk observa, se concentra para uma descida que requer principalmente coragem. Mas ela só não basta. É preciso ter controle e, claro, velocidade. No downhill urbano, os ciclistas chegam a atingir 60 km por hora. São 850 metros de ladeira abaixo e, para piorar, curvas e 415 degraus do topo do Monte Serrat até a chegada lá embaixo. Vence a prova aquele que chegar no menor tempo possível. Nos últimos três anos, o vencedor foi Filipe Polk. Para se ter uma ideia da hegemonia do eslovaco por aqui, esse trecho da prova foi batizado com o nome dele. Pulo do Polk. Ele descobriu que era possível atravessar esses 17 degraus pelo alto. Polk disse que o trecho era muito técnico e difícil, mas que ele conseguiu fazer com perfeição e venceu a corrida. Por isso que agora tem o nome dele lá. Depois que Polk realizou o salto pela primeira vez, outros ciclistas copiaram. Fomos lá arriscar a fazer também e acabou dando certo. Eu acho que eu, mais dois ou mais três brasileiros acabam executando esse salto também. A cada ano, o rei das escadas de Santos diminui o tempo de descida. Ano passado, Polk completou a prova em pouco mais de 55 segundos. O brasileiro que chegou mais perto foi o Wallace, com cerca de 58 segundos. Será que esse ano algum brasileiro vai conseguir acabar com o domínio desse gringo aí? Esse ano eu vou tentar andar mais rápido nas curvas para conseguir chegar perto ou bater o tempo dele. Aplausos